Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar mais uma das frutas que são produzidas aqui no Japão dessa vez a gente comprou pêssegos amarelos da província lá de Yamagata-ken na China o pêssego é associado à longevidade e a cor amarela é associada à nobreza então eles dão como presente para os idosos e respeito ao dia dos idosos aqui no Japão também é comum presentear com frutas porque as frutas é considerado itens de luxo e são bem caras e possui muita qualidade então eles presenteiam as pessoas com frutas também abrimos a caixa só vem esse papelzinho aqui em cima mas essa telinha aqui protetora vou tirar a gente estranhou porque que vem esse vermelhinho aqui era para ser o amarelo né será que mandaram errado depois eu fui procurar saber porque que vem esse daqui aí eu vendo assim procurando e consegui achar uma explicação então os pêssegos amarelos ele fica com essa coloração avermelhada na casca igual os pêssegos brancos quando ela é exposta diretamente à luz solar quando a fruta é embalada e protegida com aquele saco de papel ela mantém a coloração amarelada porque ela não recebe a luz solar na fruta então nosso caso aqui ela recebe a luz solar então ela ficou rosadinha e diz também que as frutas que recebe essa luz solar direto elas ficam mais atocicadas né então vamos conferir isso se é verdade tem até explicativo de como manter e como consumir essa fruta ele tem que manter em uma temperatura ambiente por até três dias no lugar bem ventilado embrulhado em jornal e na hora de for consumir duas horas antes por na geladeira não pode ficar direto na geladeira senão ele sai a uma doçura dele tem tudo isso e agora chegou a hora de saber a verdade olha gente é bem amarelinho dentro mesmo e ele é mais firme diz que essa qualidade do pêssego amarelo é mais firme realmente é mais firme e ele é mais firme e ele é bem amarelinho dentro tá bem bonita a cor né ela é bem mais doce mesmo ela é mais firme ano passado a gente comprou uma caixa de pêssego da qualidade branca essa amarela é a primeira vez que estamos comendo a gente gostou mais dessa daqui ela é mais mais firminha e mais docinha vocês já experimentaram esse da amarela Coloque aí nos comentários por hoje é só mas a gente se encontra no próximo vídeo até mais tchau tchau!